E agora com vocês, a poesia que é Maria Bethany. Chega de tentar dissimular, disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar Foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando Tomando meu corpo Então eu Chorando, sofrendo, gostando Adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Muito obrigada